E agora com muita alegria que falo pra vocês da Olympic Games, que é simplesmente a maior importadora do Paraguai de videogames. Agora tá chegando o Natal, tá chegando o fim do ano e começam as grandes promoções da Olympic Games, de jogos, de eletrônicos na linha em geral e também tem o PlayStation Movie, que é a grande novidade pra esse Natal, que se você não sabe, aquele controle do PlayStation 3, semelhante ao Nintendo Wii, só que com uma qualidade, com uma tecnologia maior. A gente já mostrou aqui no Game Over, e o seguinte, se por acaso você é um revendedor de jogos, a Olympic Games fala o seguinte pra você, quem vende games, compra aqui, compra aqui no Olympic Games, porque vai ter um preço muito mais bacana pra conseguir um lucro maior e repassar por um preço menor aí pros seus clientes. Então, pensou em videogames, pensou em eletrônicos, em geral, lembrou do Olympic Games. E aí Música 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 Música